Há um pequeno problema. Existem rumores de que os atenienses recusaram a oferta de vocês. E se aqueles filósofos e... Atenienses? Pederastas. Não eram os filósofos e pederastas? É claro que os filmes de Hollywood nunca mentem, né? Mas o que esses atenienses imbecis fizeram pela Grécia mesmo? Tem até um tal de Heródoto por aí que diz que os atenienses foram os verdadeiros salvadores da Grécia. Quem que ele pensa que é? Só porque ele viveu na época, viajou pela Grécia inteira e conversou com as pessoas que viveram a guerra, esse cara acha que sabe alguma coisa. Isso é um absurdo! Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Arte. Algumas pessoas, em especial alguns alunos meus, sempre me perguntam qual é a sensação de ser famoso e ter dinheiro. E geralmente eu respondo que eu não faço a menor ideia, porque eu não sei o que é ter grana e nem fama. Mas o que eu sei é que quando eu vejo vocês nos comentários pedindo, implorando pra eu indicar livros pra vocês, isso sim, não tem preço que pague. Assim, até teria, né? Mas como eu não vou ter mesmo, tá bom assim também. Mas então, saber que eu tô inspirando vocês a estudarem mais, quererem aprender mais, é um combustível em tanto pra todo esse trabalho que eu faço aqui. E é por isso que em homenagem a vocês, eu lhes apresento o meu top 10 de livros de história medieval e antiga. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês de todos esses livros aqui, então relaxa e curte o vídeo. Ah, e falando nisso, você quer saber qual é o melhor livro de história de todos os tempos? Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Então vamos começar pelo Pilar da Cultura Ocidental. Homero, qualquer pessoa que goste da cultura e da história ocidental tem que ler esse cara aqui. Mas aí você me pergunta, Tiago, mas Homero é muito difícil, eu não vou conseguir ler esse cara nunca. Aí eu te respondo, Deixa de ser frouxo, rapaz! Você fica aí trancado nesse apartamento, jogando a Elden Ring e matando esses bichos o dia inteiro, seus pais trabalhando pra te sustentar, e você vem me dizer que ler Homero é difícil? Acorda pra vida, menino! Mas então, tem vários livros atribuídos a Homero, mas com certeza os dois clássicos da sua biografia são esses aqui, a Ilíada e a Odisseia. Os dois foram escritos aproximadamente no século 9 a.C. e quer saber quantos dias se passaram do século 9 até hoje? Um montão de dias! Primeiro veio a Ilíada, e pra ajudar vocês a entenderem um pouquinho do contexto desse livro, eu vou dividir ele em três eixos fundamentais. O primeiro eixo é pancadaria, o segundo eixo é a mais pancadaria, e o terceiro eixo é menos pancadaria, porque no final já tinha quase todo mundo morrido. E a pancadaria é porque ele simplesmente narra uma das maiores e mais importantes guerras da história da Grécia Antiga, que é a Guerra de Troia. E na Guerra de Troia é treta pra todo lado, é treta entre homens contra homens, e o negócio era tão tenso entre eles lá, que eles até achavam que os deuses entravam na briga junto com eles. E só pra você ter uma ideia de como a Guerra de Troia foi importante na Ilíada de Homero, dos mais de 15 mil versos, 5.500 falavam só sobre a guerra. E se tem guerra, tem estratégia. E o que não falta na Ilíada é estratégia. E uma das estratégias mais importantes da Grécia Antiga era justamente a ordem que vinha através da liderança. Agamemnon, Menelau, Aquiles, Heitor, todos eles eram peças fundamentais pra manter a ordem e conseguir fazer o conflito durar por mais de 10 anos. E a Ilíada se passa justamente no nono ano da guerra. Não tem nada desse negócio de gregos e troianos, não. Gregos e troianos eram tudo grego. Mas então, é com a Ilíada que o Ocidente tem seu primeiro tratado cultural e militar e que foi literalmente preservado durante séculos oralmente e depois passou a ser escrito. Mas acima de tudo, a Ilíada é um tratado de um povo dividido, mas determinado em preservar o que havia de melhor para as gerações posteriores. Isso foi muito bonito, cara. Fala sério. Mas se a literatura ocidental nasceu com Homero, a história nasceu com esse cara aqui. Heródoto. É justamente por causa de Heródoto que a gente sabe detalhes pormenorizados sobre a importante guerra entre gregos e persas. É por causa de Heródoto que a gente sabe todos os detalhes sobre como as falanges gregas funcionavam, as estratégias usadas, os seus mais importantes líderes, detalhes fundamentais entre as primeiras batalhas entre gregos e persas, como, por exemplo, a Batalha de Maratona e a Batalha das Termópilas. Aliás, eu já tenho dois vídeos muito legais lá no Império Zadê sobre a Batalha de Maratona e a Batalha das Termópilas. Dá uma olhada lá, cara. É Heródoto que diz que os espartanos tinham aquela fama de brabo, mas que na hora de encarar os persas, frangaram na cueca feio. Isso é uma coisa que vocês não gostam de saber, fanboy de Esparta. Mas se você, fanboy de Esparta, curtiu e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que aqui você terá sempre razão. Mas se Homero e Heródoto narraram as grandes façãs dos gregos, esse cara aqui narrou e lutou nelas. Tucídides. O cara só registrou e lutou a mais importante guerra da história dos gregos, a Guerra do Peloponeso. E a sua obra e influência foi tão importante que alguns historiadores dizem que ele deve ser considerado corretamente o verdadeiro pai da história. Só que o que muita gente não percebe aqui é que Tucídides não é só mais um historiador que narra as façãs dos oplitas com seus escudos e lanças. É na história da Guerra do Peloponeso que Tucídides cria o primeiro tratado marítimo, mostrando a importância do poder marítimo em dominar e se criar um verdadeiro império. É porque desde a Batalha de Salamino, o mundo grego já tinha percebido que dominar os mares significaria dominar a terra também. E quem mandava no mar na Grécia Antiga era Atenas. E adivinha só? Esparta não gostava nada disso. Metade da Grécia não gostava de Esparta e apoiou Atenas na Liga de Delos. A outra metade da Grécia não gostava de Atenas e apoiou Esparta na Liga do Peloponeso. Então é a partir de 431 a.C. que a Guerra do Peloponeso começa e a Grécia toda pega fogo, literalmente. Ah, e sabe o que mais importante Tucídides diz pra gente? É que os espartanos, os defensores da Grécia, resolveram entregar os povos gregos da Jônia pra Pérsia em troca de ajuda pra derrotar Atenas só. Como é que pode? Spartaninhos do bem esses, hein? Essa edição aqui é portuguesa e a única completa em língua portuguesa com todos os livros de Tucídides. É um clássico. É simplesmente um clássico. A história da Guerra do Peloponeso é leitura obrigatória pra quem ama história. Agora que eu falei do Power Trio grego, bora pra Idade Média com esse cara aqui. Templários. Mas aí você me pergunta Tiago, vai falar de novo sobre a Europa, seu eurocêntrico? Aí eu te respondo Você tem razão. Eu não tinha percebido isso. A Arte da Guerra de Sun Tzu, General Chinês, topzera. Mas então, voltando a falar dos Templários, a verdade é que esse livro aqui é muito especial porque ele narra de uma maneira bem diferente a história deles. É porque todo mundo conhece a história dos Templários, a origem nas Cruzadas, como que eles foram pra Jerusalém pra proteger os peregrinos. E não fica com aquele blá 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 dizendo que os Templários eram mações, essas besteiras por aí. E um outro motivo muito importante é que ele é escrito por excelentes historiadores reconhecidos principalmente na pesquisa dos Templários, que é, por exemplo, a Bárbara Fraly e a Helen Nicholson. Só que o diferencial desse livro aqui é justamente porque ele separa dois capítulos exclusivos pra falar sobre a Península Ibérica e um outro exclusivo pra falar só sobre a importância dos Templários em Portugal. Em toda a Europa, os Templários tinham sido presos e a ordem tinha sido totalmente dissolvida. Mas seu maior refúgio de todos poderia estar a oeste. Em Portugal, há uma pequena esperança de que os Templários poderiam ser reconstruídos. O livro mostra o dia a dia dos Templários, como eles tinham a sua rotina, como eles encaravam religiosidade, como eles se alimentavam, como que eles treinavam. Ou seja, é a história completa dos Templários e ainda por cima destaca a importância deles dentro de Portugal. Esse aqui eu trouxe de Portugal em 2018, paguei só 10 euros. E aqui no Brasil, porque o Brasil é Brasil, ele tá mais de 500 reais só. Mas tá reclamando do que aí, rapá? Você paga 500 reais nesses joguinhos mentirosos de espada aí nas costas e não fala nada, né? Mas se você acha que o legado dos Templários é só coisa de Europa, desculpa, mas você não sabe de nada. Esse livro aqui do professor Renato Brandão é um livro espetacular que mostra como os Templários impactaram profundamente a era dos descobrimentos e como por causa do conhecimento adquirido pelos Templários, o Brasil foi descoberto. E o título do livro prova bem qual é a intenção do professor quando ele diz guerreiros de Cristo na Terra de Santa Cruz. É um livro muito bom pra gente entender a origem do Brasil porque mostra como Portugal foi revolucionário na sua tecnologia e como todo esse esforço ao longo de décadas culminou justamente no descobrimento do Brasil. Esse livro mostra o cordão umbilical que liga a história luso-brasileira em uma só. Falei bonito de novo, minha gente? Tô pegando fogo hoje, hein? Outro livro excelente sobre a Idade Média é esse aqui, The Medieval Warrior. Esse livro é muito bom porque ele fala justamente sobre a evolução tecnológica não só no aspecto militar, mas no aspecto cultural também dentro da Europa Medieval. Do ano 1000 até 1500, esse livro é repleto de gravuras e ilustrações fantásticas que ajudam a gente a entender melhor o período observando de maneira clara. Esse livro consegue fazer uma ligação clara entre como as coisas funcionavam, como as pessoas agiam naquela época, exemplificando através das pinturas e artes do período. E se tem história medieval, tem espada. E se tem espada, tem esgrima. E se tem esgrima, tem esse cara aqui, Walpurgs Fettburg. Esse nome difícil pra caramba em alemão é simplesmente o primeiro e fundamental manual de esgrima europeia. Ele também é conhecido como I-33. Ele foi escrito e ilustrado por volta do ano 1300 por alunos de um grande mestre que admiravam a sua habilidade com a esgrima e resolveram então escrever e ilustrar como o mestre fazia. E o foco dele, como a gente vê aqui nessa imagem, é com a espada de uma mão e o broquel, que era aquele escudo pequeno que podia ser usado tanto pra defesa quanto pra ataque, que ficou muito famoso com os escoceses. Então dá pra gente conhecer a história medieval, principalmente a história militar, sem conhecer o Walpurgs Fettburg. E se o Walpurgs batizou a esgrima europeia, esse cara aqui a tornou um clássico continental. Uma verdadeira flor da batalha. Fiore dei liberi. Esse italiano aqui era o seguinte, ele não precisava de estudantes bons dizendo que ele era bom, e muito menos de estudantes fazendo e escrevendo sobre a arte dele. Ele próprio se achava bom e ele próprio escrevia e fazia a arte dele. E você que gosta do Fiore, saiba de uma coisa, amiguinho. O negócio do Fiore era ensinar a sua arte só pra elite. Então se você fosse um camponês ferrado, o que você já sabe que você seria, você teria simplesmente o direito de pegar numa enxada, e não numa espada. E aqui nesse manual, ele ensina literalmente tudo sobre a arte do combate, como ele próprio chama. Wrestling adaga, adaga versus espada, espada de uma mão, espada de duas mãos, espadas versus armaduras, combate montado. E justamente sobre espadas versus armaduras, aqui na página 33R, Fiore ensina uma técnica muito usada na época. A técnica de meia espada, que como você já viu aqui no Brasão de Armas, era uma excelente técnica pra perfurar armaduras. E aqui não só através das suas palavras, mas também através da sua posição, ele mostra sim que era possível perfurar armaduras, que poderia ser usado especialmente em duelos, como a gente vê nessa imagem aqui. E ele confirma essa intenção que ele próprio descreveu no 33RD, no 33VA, onde ele diz que se não fosse possível perfurar o peito, era necessário então levantar o visor, e perfurar a face do oponente. Mas é claro que Fiore não ensinava só combate e luta, ele também ensinava pros seus alunos o respeito, e a honra diante do seu inimigo, certo? Errado! E agora eu vou fechar com um assunto que eu mais gosto de todos. História naval. Por mais que eu goste de falar sobre história e batalhas medievais, pra mim nada se compara a esses grandalhões de madeira aqui. Também deve estar no meu sangue, porque meu pai é pescador português, todos os meus ancestrais eram pescadores e portugueses lá da Ilha da Madeira. Qual é o nosso cronograma? O que nós vamos fazer agora? Então, a gente vai pra uma posição que fica aproximadamente cerca de 145 milhas daqui. Não é um encontro marcado. Não é. É uma caçada, né? Se fosse um encontro marcado, todo mundo ia querer ser pescador. Já pensou? Então se o meu gosto todo por história, naval não deve ser à toa. Todo o conhecimento português que levou à era dos descobrimentos e às grandes navegações, começou com aqueles barquinhos humildes de pesca de Portugal. E se a guerra do Peloponeso foi o primeiro tratado naval da história, esse aqui com certeza é o último. Sea Power in Global Politics é simplesmente o principal e mais importante tratado naval da era moderna. Foi escrito por dois monstros da área, o polonês George Modelsky e o americano William Thompson. Os especialistas fizeram um estudo naval completo de 1494 até 1993, mostrando como que o poder naval foi fundamental para a formação geopolítica do nosso mundo. Eles provam justamente como o poder oceânico foi o principal fator que levou as superpotências a consolidarem a sua hegemonia em todo o globo, começando, adivinha só, por Portugal. E antes que você me chame de fanboy de Portugal aí, Primeira coisa, eu sou português. Segunda coisa, os caras separaram o capítulo inteiro do livro só para falar sobre Portugal, rapá. Para de pirraça, moleque. E esse livro justamente fala sobre as quatro superpotências marítimas e que influenciaram todo o mundo. Portugal, Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. Tudo o que você precisa saber sobre história naval nos últimos 500 anos está dentro desse cara aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu top 10 de livros sobre história medieval e naval e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!